E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui mais um veículo agora para vocês, um veículo bem legal, que eu achei bem legal, resolvi compartilhar, que foi compartilhado aqui no blog da equipe WPC, parceiro meu aí, o administrador todo mundo aqui, vários administradores, então, é o Fusca aqui, ó, Volkswagen, Fusca Euro, VW by Silva 3D, tá, então, olha a imagem do Fusca, bem no estilo de Rato Look, aqueles Fusca velho, né, europeu, eu acho que é europeu, não sei se a placa é europeu, essa placa dele, placa amarela, ó, então, temos foto dele aqui, que eu vou deixar o link direto aí na descrição para vocês fazerem o download, Eu achei muito legal, eu gosto muito desses veículos que tem ferrugem, né, tem vários modelos, o pessoal procura bastante, eu vou compartilhar isso aqui com vocês, para vocês verem que a qualidade dele está boa aqui, ó, vocês clicam aqui, depois clicam para espera os segundos, normalmente, para poder fazer o download, como todo mundo sempre faz, tá, espera aqui o, pode ir fly, ó, espera os 5 segundos, e, e clica lá, vai abrir, volta a janela lá, e vocês já devem saber. Então, eu fiz o download aqui, ó, do Fusca Euro, VW, aqui, ó, by Silva, tá, eu quero deixar clara em uma coisa aí, qualquer modificação de qualquer veículo que tiver sido compartilhada aqui, Às vezes, as vezes, as outras pessoas acabam recebendo veículos editando, moldando, mas não tem o, o nome do autor correto, caso você seja autor de algum veículo publicado aqui, é só avisar eles aqui, ó, do, do, do grupo, o nome do veículo, link, tudo, ó, eu sou autor original do veículo tal, 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 que o, os administratadores vão lá e vão adicionar os créditos seus aí, tá, Esse daqui é só para avisar, tá, ele, ele, todos os compartilhações tem aqui os avisos, tá, aqui, ó, caso tenha algum mod, não só de veículo, qualquer coisa, algum mod seu no blog sem créditos, comenta na postagem os seus créditos sem ser mal educado, né, Porque é só avisar, não precisa ser ignorante, mal educado, ó, eu vi meu veículo, vai lá, ó, viu meu veículo tal, 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 tem aqui a prova aqui, ó, eu que fiz ele original, alguém foi lá, pegou e trocou as rodas, colocou para a lama, fez qualquer coisa aí, ó, mas o veículo, a estrutura original é meu, tá aqui, acabou, vai lá, explica direitinho, os autores vão lá e adicionam seus créditos, não precisa de confusão, né, porque é chato isso aí, mas é só ir lá e avisar, porque também não tem como adivinhar, Muita gente pega veículo, passa e repassa e repassa e repassa, ó, então vou deixar o link também, para vocês terem acesso no, aqui, ó, equipe, da equipe W, aqui o, 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 o grupo, tá, para vocês poderem ir lá, vai, pede solicitação, que a gente adiciona o mais rápido possível aqui, e vai ter novas postagens aí, vocês já devem conhecer, tá, vários veículos, edit, pancadão, tem tudo aqui, Tudo que é brasileiro aqui, ó, rede brasileira e internacional, vai ter aqui, tá, então, aqui, voltando aqui para a pasta, ó, você já fez o download, coloquei dentro da pasta do modloader, direto, para testar, ele vai alterar o veículo, bancher, vou deixar na descrição do vídeo, E nos comentários também, ó, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão criar um novo documento de texto, ó, novo documento de texto aqui dentro, igual eu fiz, ó, tá vendo, já havia criado, ok? Vocês vão copiar as linhas que eu vou deixar na descrição do vídeo aí, e nos comentários, ó, essas duas linhas, ó, inteirinho, ó, a linha Banshin, que é o Handling, e aqui, ó, o do veículos, aqui, ó, isso aqui vai alterar o peso do veículo, altura das rodas, largura das rodas, para deixar tudo ajustado, tá? Essas duas linhas, essas duas linhas vão fazer isso, para as rodas não ficarem fora de perspectiva grande, nem nada, então, vocês vão fazer o download, download não, vão copiar essas linhas e copiar do jeito que eu coloquei aqui, ó, tá, coloca no documento de texto, que o modloader vai reconhecer essas linhas de boa, tá, vai estar aí na descrição, do jeito que eu coloquei aqui, vocês colocam e já era, só para poder carregar, então, ó, eu vou gravar com o Fraps, para ficar mais nítido para vocês, beleza? Então, vamos lá, agora, iniciando aqui com o Fraps, certo? Então, o veículo é o Bansher, cadê? Bansher, aqui está ele, ó, o Fusca aqui, top, reparem nas rodas, estão na posição correta, na altura correta, o veículo é rebaixado, tá? Deixa eu entrar dentro dele aqui, olha aí, as rodas, está perfeitinho, está vendo, ó, rebaixado, altura, as rodas não estão saindo para fora, nem nada, está bacaninha, tá? Tem aqui, deixa eu ver o nome da placa, Rio de Janeiro, ah, é a placa amarela, ó, deixa eu desativar o Nibiserys, ó, é placa amarela, ó, que eu estava vendo que tinha só duas letras e quatro números, eu pensei que era importado, ó, mas é uma placa antigona, o veículo é antigo, então, hein, na época que existia placa amarela nos veículos, ó, aos faróis, o efeito de cromo no veículo ficou bem legal, olha só isso, muito top, né? Deixa eu diminuir o brilho aqui para ver como é que fica com o DirectX 2.0 aqui, ó, diminuir só um pouquinho aqui o brilho, ó, para vocês verem aí como fica bonito, né? Vou abrir o porta-malas para a gente ver como está esse motorzão aqui, turbo, mas engraçado, ele tem esse escapamento lateral saindo aqui, mas ele tem os dois escapamentos embaixo do veículo ali, ó, tem mais os dois ali embaixo, ali, os que estão pretos, ó, onde está saindo a fumaça, é lá embaixo, tá? E olha aí, motorzão turbo, hein? Vamos abrir as portas para a gente ver, ó, ficou muito top esse veículo aqui. O interior, vamos ver aqui a câmera, ó, do interior, tá? O volante, deixa eu ver, detalhe ali no volante, os bancos personalizados, adesivo nos vidros, e muito mais aí, ó. Deixa eu desativar o Inibserious. Tá bem montelado o painel tudinho, ó, o lado de fora do interior do veículo, ó, aqui o adesivo, ó, Volkswagen Café, e com o Inibserious DirectX, top, hein? Muito top, ó, o teto aqui, ó, tem coisas aqui no teto, ó, a roda, o step dele, prancha, E o detalhe ali do triângulo sinalizador ali, ó, para a viagem, ó, Laubuggs, muito top. Aí é só você andar com o seu fusqueta aí de boa, aí, ó. E agora para finalizar, eu quero que vocês prestem atenção na roda, que já está ajustadas, como vocês podem ver, tá? A roda traseira, ó, na diagonal, do jeito certo que ela tem que ficar, então vai estar tudo alinhado aí o Handling, conforme eu falei para vocês. É só vocês adicionarem, ó, que vocês vão ter o veículo aí, ó, todo ajustado. Beleza, então, galera, quem quiser aí, só fazer o download do Fuscão Euro aí, é muito top, ó, e adicionar aí no seu GTA San Andreas. Beleza, então, então, fui!